oi gente eu sou a papa e esse vídeo vídeo muito especial pra mim porque como vocês viram na também no título é um vídeo que eu vou contar pra vocês uma técnica que eu mesmo desenvolvi através dos sentidos o sexto sentido vai ficar o final eu fico aqui comigo não esquece de deixar o like gostou do tema tá bom porque realmente esse vídeo está bem legal tenho certeza que vai te ajudar vai te auxiliar vai te dar aquele que conforto que tudo precisa cara negócio é o seguinte a gente percebe o mundo através dos nossos sentidos né algumas pessoas acreditam que através de 5 sentidos e algumas pessoas acreditam que a gente tem um sentidozinho extra aí né é através dele que a gente sente as informações do mundo e não decide sabe assim quando tu gosta de alguém ou então quando tu não gosta de alguém simplesmente sente alguma coisa que é captada através dos sentidos é por isso que a minha técnica é desenvolvida através disso porque quando a gente gosta ou a gente não gosta de alguém normalmente não é por causa do pensar às vezes até acontece de ter alguma pessoa sei lá que faz parte do teu ciclo de amizade ou que faz parte da sua rotina e que se tu pudesse escolher gostar daquela pessoa escolhe adorar ela escolhe essa amiga amiga dela até ser apaixonado por determinada pessoa mas tem coisas que a gente não escolhe a gente simplesmente gosta ou não gosta é por isso que a técnica é desenvolvida em cima disso porque eu acredito sim que tu pode é trabalhar esses teus sentidos para poder conquistar a pessoa que tu tá afim há uns anos atrás quem me acompanha anos que me acompanhando deixa aqui nos comentários tu já tá aqui no canal muito tempo eu fiz um vídeo sobre isso mas esse aqui tá atualizado a cup e grade está mais completão digamos assim e a parte boa técnica é que a gente tira tanto aquela importância aquele peso da aparência já viu que quando se trata de casais assim os casais são meio que separados por níveis de beleza já viu dessa minha teoria é mais assim pra gente acabar um pouco com isso né pra não dar tanto importância só para o sentido da visão então já que a gente tá falando sentido da visão vamos começar por ele como vocês entenderam uns cinco sentidos pra conquistar a pessoa através do sentido da visão que tem basicamente que agradar os estímulos visuais que tu desperta naquela pessoa agradar não é é o mundo de achar lindo maravilhoso bonito gostoso não agradar é agradar os aspectos que interessam aquela pessoa e às vezes os aspectos que interessam aquela pessoa são aspectos muito peculiares então fiquem atentos a isso quando eu digo ficar atento é tu ficar atento a estilo entendeu da mais importância para o estilo que o teu estilo daquela pessoa do que para beleza em si não estou dizendo para mudar o teu estilo por causa de alguém tá pelo amor de mel só faça um risco mas a ideia é que tu não pode tanto peso tanta importância no ponto de acha bonito feito que acha muito gato muito gato então aproveita e usa diz faz disso um artifício porque sim se um dos sentidos pesar mais do que os outros isso ajuda independente de qual seja mas assim o da visão ele pesa tanto quanto os outros quatro os outros cinco né para quem acredita em ser sentido então use ele é o seu favor se você acha muito bonito aproveita se tu não te acha que eu acho que capricha no estilo que cada peça de roupa acessórios tatuagem ou até o fato de não ter tatuagens corte de cabelo do jeito de andar tudo que a pessoa não vai poder captar de ti através da visão vai fazer diferença e esses estímulos que tu vai despertando na outra pessoa podem sim ser um pouquinho positivo para ti então a visão não está associada beleza nada disso está muito mais associada aos estímulos positivos que tu pode causar naquela pessoa está mais associada a tu descobrir né o que aquela pessoa gosta qual o estilo que pode agradar aquela pessoa quais elementos visuais que podem agradar aquela pessoa beleza então vamos para o segundo sentido essa ordem de sentidos é que eu que botei a gente não tem uma ordem certa assim que pode ver o vídeo de trás para frente o segundo sentido é o sentido do ou fato e o fato é uma carta na manga de qualquer um cara porque o fato ele só depende de tuta higienizado e caprichar no perfume no desodorante sem exageros beleza na hora de encontrar a pessoa a não ser que tu tem algum problema com o motor e coisa tal mas aí tudo isso tem tratamento é nada que tu não possa procurar um médico e da gente não sei inclusive no primeiro episódio do love drama que já assistiu o drama card o menino ele atribuiu a vitória dele ao perfume porque nesse primeiro episódio eu gosto tanto do lance dos cinco sentidos na conquista que a primeira dinâmica foi essa é uma dinâmica dos cinco sentidos e no sentido do olfato o último menino que ficou até o final ele tirou 10 cara então ele atribuiu a vitória dele é o perfume em que vocês acham eu acho que faz todo sentido acho que faz todo sentido uma menina cheirosa o homem cheiroso é coisa boa né depois fica com saudade daquele cheiro é muito bom e esse lance do perfume também é uma carta na manga porque tu não precisa em contato com a pessoa mas tu vai estar em contato através do teu fato então assim se for um cara cheiroso se chegar perto da menina ela vai sentir o teu cheiro que sempre precisa tocar nela né sem ter um tato ela vai sentir ela vai te sentir sem a ver o tato olha que incrível isso é muito sensacional esse lance do olfato então cara caprichem o único problema disso é que normalmente perfume bom assim né que eles perfumes assim que fica mesmo é caro né cara não né a não ser que vocês têm um jogo daqueles que joga e ganha prêmios instalado né eu tô falando disso porque eu tenho um jogo instalado no celular que chama win play vocês conhecem play então eu vi que a campanha que tá rolando lá é sobre perfume perfume bom perfume importado é o tio antigo dessa vez tem um feminino masculino quem nunca é desejou ter um mês por isso que eu tô falando porque agora quando eu comecei a falar o lance do perfume eu lembrei disso vou deixar o link do em play aqui na descrição cara é muito legal é um jogo que conforme vai jogando vai melhorando no ranking e aí tem mais chances de concorrer ao prêmio tem várias campanhas rolando ao mesmo tempo então assim tu pode estar jogando para concorrer o perfume lindo maravilhoso caríssimo que você não está podendo comprar agora esse mês enquanto a tua mãe e o teu irmão sei lá estão jogando para competir por um outro prêmio entendeu é assim tem várias campanhas rolando então essa campanha do perfume para vocês não ficarem perdidos tem um monte de coraçãozinho lá nunca esquecer comida super com o canal é só lembrar da data de love drama de amor e aí tu não vai esquecer tá bom então baixa o primeiro link aqui da descrição o em play muito massa muito legal cara é genial e com baixinho esse jogo pensei caramba cara que bem genial pessoa joga é uma coisa que a gente já faz normalmente né joguinho de celular é um joguinho bem assim desse que vocês conhecem um joguinho assim desde que vocês manjam então não tem erro a chance de ganhar muito alta e se ganhar não esquece de me contar tá bom quem vai ganhar esse perfume eu quero muito seja onde vocês e aproveita e já fica de olho que o próprio jogo vai dizendo quando que começa quando ficou que termina as campanhas quais são os prêmios que estão rolando e tudo mais então não perde tempo o em play igual está escrito aqui na tela primeiro link aqui da descrição se quiser só botar na lojinha de seu celular também muito fácil de achar tá bom tá continuando vamos para o terceiro sentido que eu da audição cara o sentido da audição na conquista funciona da seguinte forma quando a gente está conversando com alguém quanto tá dando esse teu papinho que o bisuzinho aí no ouvidinho da minha do boy que tu tá afim a pessoa ela recebe o estímulo através da sua voz então tudo interfere o tom o jeito que tu impõe a voz o sotaque está falando muito alto está falando muito baixo tudo isso interfere não é pra tu mudar sua voz tô tonta lá porque está falando com alguém bem que quando a pessoa está numa conquista normalmente ela toma cuidado né a gente dá uma seduzência a gente põe um pouquinho mais a voz né isso é normal e está tudo bem pode continuar porque sim a audição sentido muito sedutor também aí tem outra também enquanto a gente vai falando a pessoa vai tirando das gavetinhas da mente dela várias lembranças vários registros que ela tem com aquele tom de voz com aquele sotaque com aquele jeito de falar tudo isso que acabei de falar então conforme tu vai falando isso pode e despertando coisas muito boas muito gostosas nela não só com a audição é como eu estava falando o fato agora pouco ou então até visualmente a gente tem uma bagagem a gente tem vários registros de pessoas que tinham uma parecida parecida com aquela que usavam determinado perfume que tinha uma voz ou com sotaque tal parecido com determinada pessoa então a gente vai resgatando todas essas memórias e isso pode ser muito positivo ou nem tanto pra você meu amigo então isso aqui não é nem bom nem ruim só uma informação que eu tô te passando o quarto sentido é o paladar gente sabe o que quando a gente está apaixonado a gente está sentindo o desejo sexual por alguém algumas papilas gustativas a mais são ativadas e loucura então assim comida pode ficar mais saborosa mesmo talvez até um beijo se tu não tiver apaixonado pode ter um gosto diferente de tu beijar alguém que tu tá apaixonado já parou pra prestar atenção nisso realmente beijar quando a gente está apaixonado é muito mais gostoso literalmente do que beijar quando não tá fazendo sentido né mas o paladar ele pode ser agostado de outras maneiras né tu não precisa estar ali sentindo o gosto da pele ou do beijo da pessoa para poder surpreender o paladar daquela pessoa pode também se lança já tiver uma intimidade zinha pode envolver umas comidinhas numa brincadeirinha tu pode chamar a pessoa pra jantar né cara levar num lugar legal já fica sabendo aí o que aquela pessoa gosta de comer vai com ela convida ela ou sei lá do barranja uma desculpinha aí para comer determinada coisa que sabe que vai agradar o paladar dela é muito legal sem falar que convidar para comer convidar para jantar para almoçar para tomar alguma coisa tomar um lanche tomar um lanche de fome só tomar um lanche da fome não sei o que acontece só vai lá para fazer um lanche contigo alguma coisa assim não você tem níveis entendeu a gente sai para comer com amigos então assim se tiver a dúvida se aquela pessoa está apaixonada por ti ou não se tiver certeza que ela não tá e quer conquistar se quiser começar a ir a aproximação com uma amizade chamar para comer é sempre uma boa idéia e aproveita e levá-la igual eu falei com vida para ir no lugar que ela vai gostar que daí tu já tive o sentido do paladar dela e já marca como uma coisa positiva outra idéia legal se tu for dar um beijo na pessoa primeiro beijo primeiro beijo tá tem que ser perfeito senão já não já não funciona já não marca tanto e com chicletinha assim diretamente no bolso se tu puder compartilhar com a pessoa chiclete melhor ainda mas um sabor marcante sabe assim não chiclete qualquer assim um sabor tão comum vocês querem um vídeo de melhores chiclete sabores de chiclete para o primeiro beijo cara se vocês querem esse vídeo pelo amor de deus deixa aqui nos comentários eu ia adorar fazer a seleção dos melhores sabores para dar um beijo primeiro beijo não falei primeiro beijo né mas é para dar um beijo qualquer beijo qualquer pessoa se vocês quiserem deixar aqui então é uma dica boa é o quinto e talvez o último não sei sentido é o sentido do tato gente eu deixei o sentido do tato por último porque na conquista ele também deve ser por último então a já não vai esquecer disso né não é nada legal que sai por aí tocando as pessoas não é inclusive crime né não pode assédio sair por aí tocando nos outros sem a permissão não pode gente não pode ser por isso que o tato é o último sentido também né cara tu tá com pressa do que uma das partes mas não vou dizer legais mas a mais gostosa com certeza de um relacionamento é a conquista então vai com calma aproveita todos os sentidos igual eu falei faz a pessoa sentir faz tudo sentir tranquilo eu tenho relativo também para algumas pessoas essa calma toda que eu tô falando forte fora alguns dias pode chegar na etapa do final muito fácil entendeu um dia ou algumas horas para algumas outras pessoas meses então se vai no tempo vai no tempo da pessoa aquela coisa que sempre falo é tento a pessoa e o relacionamento de vocês dois então cada 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 relacionamento cada casal tem um tem um tempo são por um casal foram prisão também vai ter um tempo tudo tem seu tempo então não tem um pressa para chegar logo no tato para chegar logo das apalpadas igual como eu falei isso pode chegar muito rápido ou não e tá tudo bem e o sexto sentido é o sentido da intuição né meus amores mas esse sentido esse sentido eu não vou poder falar nesse vídeo porque eu ficaria horas aqui falando sobre ele então se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre o sexto sentido na conquista também deixa aqui nos comentários tá bom então não esquece gente deixa aqui nos comentários sobre chiclete volta aqui não esquece lá ver o love drama não esquece de baixar o win play é o primeiro link aqui da inscrição eu tenho certeza gostar e também não esquece de vir me falar se tu ganhou algum prêmio se conseguiu perfume na eu eu tô aqui competindo pelo feminino assim ó tu for mulher e foi lá jogar também pra tá bem ranqueado primeiro me procura no ranking segundo acho que tu vai ter que competir comigo para poder ganhar esse perfume feminino porque eu tô na competição e se tu for homem cara deu sorte porque ele não vai precisar competir comigo né vem cá velha a gente não sou muito bom em jogos não mas gente foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau